Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Pessoal, hoje eu tenho para apresentar para vocês uma chacra à venda aqui no município de Jaiba, norte de Minas Gerais. Uma chacra bem localizada. Aqui é a margem da MG401 que dá acesso para Jaiba. Daqui na cidade de Jaiba, vai dar aqui média 1 quilômetro daqui. No final do vídeo aqui eu vou mostrar o trajeto até na cidade de Jaiba. Vocês vão ver que distância perto da cidade. E daqui para lá tudo já é perímetro urbano. Aqui é um perímetro urbano daqui da Jaiba. Quem quer uma chacra perto da cidade, com preço acessível, está aqui. Meia hectare pessoal. Essa parte limpa aqui. Mede 50 de frente. 50 metros de frente. 100 de fundo. 50 por 100. Que é 5 mil metros quadrados. Uma chacra bem localizada. Já tem vizinho próximo lá. Aquela chacra lá, a pessoa já fez casa, já mora lá. Tem energia também, tem como ligar a energia. Tem um transformador aqui do lado. Olhar muito esse detalhe também. Você vai comprar um sítio, uma chacra. Olha muito se tem energia pessoal. E aqui na região nossa, se você comprar um terreno sem energia, você vai ter muita dor de cabeça. O conselho que eu dou, estou sempre orientando meus seguidores para olhar esse detalhe. Essa chacra já tem. É um ponto positivo, né? Perto da cidade, bem localizado. E uma chacra boa aí, de meia hectare. Pessoal, outro detalhe importante também. O proprietário acabou de me falar aqui. O terreno tem escritura, viu? Quem gosta de terreno aí, compra um terreno legalizado, né? Organizadinho, documentado, está aqui, ó. A chacra tem escritura. É um ponto positivo, que as pessoas gostam muito de comprar com escritura, né? É toda essa parte limpa aqui, ó. Daqui, dessa telada aqui, dessa cerca telada, para cá, ó. O proprietário dessa chacra já fez casa também, ó. Ele telou toda a chacra, né? Ele mora lá naquela casa lá no fundo, lá, ó. Então, você comprando, já tem um lado da chacra telada, já, ó. A chacra é bem localizada, pessoal. Próximo da cidade de Jaíba. Aqui nós temos vizinho perto também, aqui, ó. Aqui na frente são fazendas, né? Vou deixar o contato do proprietário. Tem o telefone dele aqui, me deu o cartãozinho dele. Ele não quis aparecer no vídeo, mas tem o contato, né? O nosso amigo Pio Caminhoneiro. Pio Caminhoneiro. Vai dar o contato dele embaixo. Esse apelido dele, Caminhoneiro, é que ele é caminhoneiro mesmo. Ele gosta do caminhão. Inclusive, ele tem uma opção boa de pegar essa chacra também, que ele faz troca, ele recebe o veículo, né? Na troca. Ou o caminhão também. Então, como é que ele pega? Entra em contato com ele, negocia com ele. Se tiver um veículo aí, um caminhão. E o valor, pessoal, 150 mil reais. 150 mil reais, essa chacra aqui. Vou frisar também que daqui pra lá já é urbano, viu, pessoal? Perímetro urbano. Desse chacreamento pra cidade de Jaiba já é perímetro urbano. Tem energia também, ó. Tem um transformador lá. Tá vendo? Transformador. Então, quem comprar chacra, colocar um padrão naquele canto lá, tem como ligar a energia. Aqui, quem quer fazer uma pousada, quem quer fazer um lugar pra descanso, a chacra aqui é ótima. O bom é fazer a casa lá no final, pra ficar mais distante daqui da BRG, da MG aqui, né? Igual aquele proprietário lá fez. Ele fez a casa no fundo da chacra, né? É bem melhor, bem mais estratégico. Esses do lado também são chacras também, né? Tá no mato, mas já tá tudo dividido, tá tudo vendido também já. Lá no fundo dessa chacra também já é loteamento também. Pra lá tudo, já tudo, já tudo vendido a chacras, né? Aqui o proprietário dividiu o terreno e fez chacra. Acostado na cidade de Jaiba. Tá bom, pessoal? Vou deixar o contato do proprietário embaixo aí. Pio Caminhoneiro. Entra em contato com o nosso amigo aí e faz uma troca com ele de caminhão, de carro. Pessoal, vou pedir a você que é novo aí, que tá vendo o nosso canal agora, pela primeira vez. Que tem interesse em comprar um sítio, chacra na região nossa, inscreve no nosso canal aí. Nossos amigos também que acompanham o nosso canal aí também, que não são inscritos, inscreve pra dar uma coisa pra nós aí. Nós vamos sempre estar postando aqui chacras e sítio pra vender na região nossa. no município de Jaiba, norte de Minas Gerais. Eu vou terminar o vídeo agora e vou, no final do vídeo, eu vou colocar a trajeta daqui na cidade e a distância que deu daqui lá. Vou medir no meu carro e vou mostrar pra vocês, tá? O contato vai estar abaixo, aqui tem contato com o petalho. Se ele não quiser sair no vídeo, mas tá do lado aqui, já não passou toda a reclamação. Sítio escriturado, tá? A chacra escriturada. Tá bom, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo. Bom negócio pra vocês. Sentei na beirada da velha estrada, magia da mata na encosta da serra. Na minha paragem eu olho a pastagem e nota a vantagem que tem essa terra. Capim que é vissoso no sol agidoso e meu pai saudoso fez um bananal. Agora a bachada virou invernada e vejo a bacada num coxo de sal. No tronco caído de um velho angico eu pensei comigo o tempo que faz na nossa morada não vejo mais nada do nosso passado nem sequer sinais. Por ser agregado o padrão desalmado se viu obrigado meu pai se mudar. A renda que vinha pras bocas que havia um jeito não tinha de se alimentar. Lembrei de criança meu tempo de infância de quanta fuljança que tinha meu pai Tua face marcada da luta incansada que teve na enxada da mente não sai como é que podia ter tanta alegria e sempre trazia tardinha ao voltar e sem sofrimento ele achava tempo naquele momento conseguiu brincar. Um rancho de palha e parede de adobo foi o que aqui pôde minha mãe possuir mas era encantada não pediu mais nada do que a meninada que Deus permitiu como ela adorava assar biscoito nós éramos outros em um que morreu quatro mocinhas e um fora de hora dos três da escola o mais velho era eu A triste partida me abre as feridas Quando a despedida eu volto a lembrar A mãe na saída conforta as crianças Mantendo a esperança que vai melhorar Na carroceria eu junto aos brinquedos Um pouco de medo de tudo enfrentar Mas tinha comigo um herói deste mil Meu pai, meu amigo, me ensino a lutar